Agora da BR-104 e entrando aqui na PE, que eu não sei qual o nome dessa PR, mas aqui é Pão de Açúcar, nós vamos sentindo Santa Cruz do Campo Paribre, pra lá vai pra Caruaru, né, a BR-104 segue pra Caruaru, Agrestina, aí vai, ela termina na BR-101, já em Alagoas, na cidade de Messias, próximo já de Maceió, e aqui é a BR-160. Ela começa aqui, e se eu não me engano, ela vai até a divisa com a Paraíba de novo, lá pro lado do, em Jataúba, que faz a divisa com a Paraíba de novo, eu não sei se ela deve mudar, ela vem da PB, como aqui é estadual, e aqui é o município de Pão de Açúcar, que é, pertence ao município de Itacoaritina do Norte, Aqui é o lugar das camisas, capital da camisaria de Pernambuco. Tá na garagem dessa confecção. E é isso aí, aqui, aqui mais ou menos começa o polo, o polo de confecção aqui de Pernambuco, que engloba várias cidades, Toritama, Santa Cruz, Pão de Açúcar, Tecretá Paritinga, Bréjama de Deus, entre outros, Caruaru, e é isso aí.